Seja muito bem-vindo, homilídeo, seja muito bem-vindo, homilídeo, para uma nova série aqui no Omni, a Blank Tale Requiem. Eu sou o Lancha. Eu sou o Vitor, rapaz, a gente aqui dando continuidade. Pô, o senhor gostou da pronúncia? Pô, o senhor é o melhor que nós temos. Poxa, muitos vídeos vendo pra poder chegar nessa pronúncia. Pra continuação, Vitor, se eu continue aí que eu te... Porra, em trem de solo aí, em trem de carrinho por trás. Que isso, rapaz. Isso aí dá respeito. Você não pode, não. Você que tá aí e não viu a nossa série, pô, a gente jogou o primeiro jogo, a Blank Tale Innocence. Isso. O quê? Foi isso? Acabou o seu... Não, não. O senhor me perdoe que a gente tá gravando aqui sobre a hora. E eu tô com a mente detonada depois do dia de trabalho. Justo, justo, justo. Mas falando do A Plague Tale Requiem, quem fez? O senhor lembra? Foi a Asobo. Asobo. Ou Asobo, o senhor escolhe. Com a distribuição da Focus, rapaz, que sempre terá um lugar no meu coração, porque é mesmo que distribuiu o Goodful. É, pois é. E... Aniversaria, saudade. Exatamente. A mecânica do rato foi melhorada, no sentido de agora temos mais ratos. O jogo recebeu ótimas reviews, né? Ótimas resenhas e avaliações, então a expectativa tá lá em cima. O jogo está chupinhando o meu HD, o meu HD, o meu hardware aqui, então... A gente vai começar lá em cima, no talo, mas pode ser que ao longo da jogatina eu tenha que dar uma maneirada na situação. Até porque não é só rodar o jogo, né? É, pois é, exato. É, isso é que ferra ele. Mas o mais interessante disso tudo é que esse jogo saiu só pra geração atual. Só Xbox, o X, eu acho, né? E o PS5, PC, e saiu pro Switch, mas num esquema de computação em nuvem. Então você não basta o jogo, né? Você joga ele em nuvem. Então o Switch mesmo não faz lá muita coisa. Sem mais delongas, estamos jogando a versão do Steam. Vambora, Vitor? Vambora, vambora. Vambora que hoje é de rato. Vai dar aquele passeio pelas opções? Ah, só de leve. Protect your pack desbloqueado. Porque compramos o jogo o quê? Na pré-venda é porque o Vitor é rico. Aí a gente tem essas... Ah, boa. É, coitado de mim. Essas benesses. Vamos jogar o jogo normal, tudo normal. O que ele veio tá de fábrica. A jogabilidade, a única coisa que a gente botou de diferente foi... Deixa eu ver aqui. Não, o idioma tá a mesma coisa que a gente fez no primeiro jogo. O idioma em português, da legenda e do texto. Com as falas em francês original, já que a Asobo ou Asobo é de Bordeaux, na França. Que tá no Ultra. Deus queira. Oxalá que continue assim. É... É cima. A legenda também tá grande com fundo opaco. Pra ficar melhor pra vocês que estão aí poderem ler o que as pessoas estão falando. E vambora, Vitor. Vambora que já falamos demais. Vambora que esses ratos não vão se alimentar sozinhos. Não vão. Tem que providenciar muito... Muito inglês. Rapaz, caiu o mastro ali, você ouviu? É, rapaz. Chega uma hora na vida do homem que o mastro sempre cai. Aliás, a... Reino da França. Ah, você diga. Eu não sei se foi a Asobo ou se foi a Focus, que prometeu 300 mil ratos na mesma tela. Ah, deve ter sido a Asobo. Estamos seis meses depois do fim do primeiro jogo, né? Então, você que está aí, o Vitor falou pra você assistir. Não assistiu? Assiste, clica no card aí, assiste o Windows, que é um jogo excelente, maravilhoso. E a expectativa pra esse aqui está mais alto ainda. E aí, desculpa! Você está tão rápido para mim. Vamos, o sorcier! Atrape-nos! E ralenti! Você vai após o nosso mal. Isso, é o seu turno. Ela é maléfica! Ainda não me recuperei do Leon. Eles mudaram bastante o traço do roxo do pessoal, né? Ó, rapaz. Essa retirada de galho foi com um clima de azaração do século XIV, ou não? Eu acho que não, porque ele é mais novo que ela. Ele é. Mas não tem outro da idade dela, né? Que tinha morreu. Coitado, o rapaz que interpretava suas reformas. Olha só, um chateau. Alô, voa! Bom, galera, vai correr, vai correr, descer na ribanceira. É, até pra pouco. Tem essas perninhas aí. Não, e aí uns pedregulhos no meio do caminho. É espalhado. Corre, corre. O Lucas tá mole, ele empurrou o carrinho pegando fogo, ladeira acima, sozinho. É um chateau. Ah, o moleque é um catiço. Chega de spoiler do primeiro jogo. Lucas, o perpídeo ataca o meu chateau. Sim. E eu vou te transformar em um escarabé. Amistia, tem um troço. E com a mãe dele, ele deve estar prendendo aqui os... Os pararam a vez todas. E aí, rapaz, pique e pega? Pique esconde, quer dizer? Eita, nóis. Abaixa no quadro. Ah, não. Ih, abaixa. Nesse aqui, abaixa no bolinho. Novidade, Vitor, novidade. Inovação, inovação. Ih, rapaz, lá vem o Lucas. Continua a marcação ali na tela. Só não vale usar a tiradeira do menino. Vou afundar a cara dele também. Ele é horrível. Cadê ele? Qual o objetivo disso aí? Ficar rodando, tipo, coisinha? Bem, isso a gente já praticou no outro também. Tem uma caixa ali, não tem? Não sei, não vi. É uma caixa, um caixote ou um baú? É a eterna dúvida. Cara, cadê o moleque? O moleque do outro. Lucas, para de brincar, menino. Cadê você? Ah, a gente tem que ir atrás dele também. Gente, apertar o quadrado para assustar... Ah, tem que dar um de fart no menino. Qual foi a última vez que tu brincou de pique-sconde, Vitor? Rapaz, não faço ideia. Pô, o Vitor é baixinho, compacto. Ele cabe em vários lugares. Esse bateu já partiu há muito tempo. Ah! Você é devido. Vamos ver se essas coronárias estão em dia. Sai ver as coronárias coronarianas aí. Bem, bem. Bom, eu tenho que ir para estudar agora. Lucas! Escute, se eu quero ser alchimista... Mas você é já um alchimista? Eu sou sempre o aprendizador da sua mãe. Ok, retorne as suas estudos. Vamos ficar mais um pouco. Bem, até mais tarde. Lucas, vamos ver o resto desse chateau. Como você gostaria, meu bom rei. Rapaz, o que que se sucedeu a todos os ratos? Bem, no final do outro, já parece que eles sumiram, né? Então... Tirar de ser mês de férias? Você pode montar sobre esse roger? Um sabásco. Deve ser. Não, não me desculpe. Não me desculpe. Não me desculpe. Sim, sim. O rei Hugo patrulha sobre as ruas de sua fortaleza. E o que você vê de lá? Muito bonitinho esse menino. É um rio ou é um mar, moleque? Você pode, por favor, decidir. Uau! É muito bonito. É joli. Meu irmão, se arrate aqui. Essa branca é a fronteira? Sim. Por que não? Volta aí, eu repetir. Tal como um papagaio. Por quê? O que o pessoal tá falando em francês. As coisas que eu cato. Ah, sim. O que que vai fazer? Tá bonito isso aí, hein? Porra, tá lindo, cara. Ah, quem voltou? Ih, rapaz, cuidado com isso aí. O menino tá ali. Sobrou um vagabundo na minha frente. Isso aí não precisa nem ser no olho. Isso daí é um enxadalho na minhoca. Pô, você preparou um negócio ali? Bom, bacana. Não tô vendo o contador de pedra, não, hein? Eita, quem tá ali? Não sei, vou afundar. Tonin? Ué, Tonin? É Tonin, cara. Não lembra do Tonin? Eu sou o Tonin, mas aqui a gente vai pela bagaceira. Então é Tonin. É o Tonin. Eu sou o roi e ela é minha capitãe. E nós nos batemos contra a armada de um sorcior. Eu vou tirar com o canão. Então, vamos fazer o combate. Ai, meu Deus. Uou! Uou! Você é forte? Sim, tá vivo, cara? Eu pratiquei muito. Meu filho, tu não sabe da minha essa metade. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Chega. Rapaz, ela tá atirando rápido. É, eu espero que ela tenha guardado todos os upgrades que eu fiz, né? Oh, é a bolsa, o bolso. É, acorda. Ah, você tá achando bonitinho? Tá achando que tá todo mundo feliz? Aproveita, porque isso não vai durar muito tempo. É, eu vou acertar. Eu vou acertar. Hum... É, eu preciso que eu te deixe. Eu tenho trabalho. Eu tenho trabalho. Trabalho? Sim, eu tenho trabalho com meus irmãos. Eita. Valeu, Tony. Ah, um errado não está certo aí. Pô, não é? Acabou a guerra. Afundei muito, minha... Do verbo lançar minha funda na cabeça ali. Afundei vários. Se você quiser, eu vou acertar. Eu quero saber como vai. Isso pode ter muito tempo. Não esta vez. Esta vez é diferente. Eu sei. Eu espero. É. Está bem esperado. Eu vou ter que grimpar. Esta vez, você me ajudou. Ah, tá. Espera. Eu vou te der. E depois, agora você é muito lourado. Tira o moleque. Como você vai? Um dia, eu vou poder fazer. Opa. Baixou. Levanta. Vivo. Morto. Fazendo o cárdeo. Corre, moleque. Isso. Corre nas bretas. Nossa, esse daí... Um tropeço aí é do ardente a menos. A porta está fechada, capitão. O que nós fizemos? Deixe-me ver. Tem que chamar a porta. Tem a velhice. Está fechada. Ele nos ouviu. Lá, um passagem se faz. Está muito secreta, não. É tudo bem. Oh, eu sinto o mal tudo ao redor de nós. Ele está um pouco maior aqui. Ele não se atende a que entramos em dois. Sim. Ai, Jesus. Caraca, eu estou com a inveja do fôlego desse moleque. Eu estou com a inveja do fôlego desse moleque. É verdade? Ainda sobe falando. Eita! Você te fez mal? Não. Mas eu quero entrar agora. Eu estou de acordo. Isso é pior hoje. Agora eu quero brincar mais não, velho. Amicia. Há alguns hábitos a comer. Os hábitos. Nós caçamos o seu plafond. Eles podem ser entendidos. Ah, hum... Sejam prudentes, por um instante. Parça. Eita, tem um bagulho com mosca aqui. O que é isso? Gente, o que é isso? É uma camineta. Sim. Eita. O que é isso, gente? Parece um peixe. Não. Eu quero saber o que é isso. É uma ave, eu acho. Vamos embora, mano. Tem um negócio ali. Acho que ele é isso aí. Porra. O que? Tudo é brulhado. É recente. Eita. Tocaram fogo aqui no lugar. Mas por que eles estão brulhadas? Não sei. Não sei. Não sei. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não sei. Não sei. Mas eles caíram aqui, né? Parecia que o castelo tava meio que abandonado, sei lá. Esquema de propriedade privada no século 14 é um pouco diferente de hoje também, né? Ah, eu que sou anacrônico, desculpa. Fora que eles são nobres, né, cara? Pô, aqui a gente pode... Ah, é. Que isso, gente? Parece a bruxa lá do Witcher, do terceiro. Ai, Jesus. Eu sabia que eu tô com o machado. Que isso, gente? Tá correndo por que a missa? A gente tem a funda. Precisa de tempo pra girar. Peraí... Ih, não tá marcando não, hein? Pô, mas a máscara... Ai, Jesus, vão... Aí vou por aqui ou por ali? Aí vou por aqui. Pô, escolha um lado, irmão. Vai ficar sambando. Eu tava com medo. Ih, dá pra correr, dá pra correr. Corre, corre. A gente quem? Só tem um. Ai. Ai. Ih. Meu Deus. Hoje nós começamos bem, hein? Começamos bem. Começamos na tônica certa. Isso aí, que esse jogo é só felicidade. É, era por lá mesmo. Lá mesmo, você tombeu, irmão. Você tombeu, irmão. É. Tá achando que é mole? Eu acho que não é pra ir por aí, não. Só tem aqui, pô, pra ir. Tem outro lugar pra ir. Vamos embora. Reza pro moleque ter vindo junto. Ela tava segurando a mão dele, pô. Eita, que isso, gente? Caraca. Eita. Que isso? Caraca. Caraca, o Matias é mal, maluco. Andar abaixado. Consigo vir por aqui? Dá. Eu vou te dar. Sim, eu vou te dar. Rapaz, esse pessoal das abelhas aí é nervoso. É, depois falam que tem que cruzar a abelha pra ela ficar mais calma. Acho que tem que cruzar. É o apicultor. Imagina se o pessoal trabalhasse com o abate. Vai vir, é isso, né? Muita raiva reprimida. O que houve? E vovô ali morreu. Caraca, cara, olha isso. Vem em mão. Eita. Temos um porco aqui. Único bicho que morto tem uma aparência de normalidade. Gente. Gente. Eu não me sinto bem, Matias. Eu não tenho nada a fazer. Se eu não puxar, não esqueça de sair. Tem um negócio brilhando ali. É, eu acho que é o mesmo esquema do primeiro jogo. De jogar pedra. É, mas tempo de você pode lançar projetos com a mão. Agora tem um menu especial pra lançar com a mão. Antes era com L1. Ah, desculpa. A água. A água. Enquanto alguém que se cache? Cuidado com a água. É verdade. Acho que não chamou atenção, não. É muito Shadow Test. Desculpa. Caraca, maluco. Gente, porque tava bom demais o fim do outro jogo, né? Ah, é. Eu falei que a felicidade ia acabar. A felicidade desse jogo demora... Demora rápida pra passar. Será que é por isso que o moleque tava moladão? Qual, o do... o Tony? Rapaz, é mesmo o que que aconteceu com o Tony? Eles estavam preocupados aqui com o Tony. É, o Tony deve ser aprendiz de machadeira ali. Caraca, não, cara. Não, já tinha minha pegada ao menino. Baixou, baixou. Olha, se eles fizeram alguma coisa contra o Tony vai dar ruim, hein? Vou me revoltar, hein? Eu acho que o Tony faz parte do grupo dos caras. dos apicultores do Capita aqui? É, mano. Ai, Jesus. Ah, agora ela joga uma pedra... Ah, porque realmente, né? O cara não viu essa pedra sendo zulida por cima da cabeça dele, né? Com aquela tampa de cesto na cara ali, talvez. É, realmente. Rapaz, esse ali... Liberta, não. Não, não, não. Não tem problema, não. Sabe, não. É, eu acho que ele tá com essa galera mesmo, hein? Eu sabia que mexer com a abelha era um negócio tão perigoso. Sim. mais perigoso ainda é mexer com quem mexe com abelha é pois é eu ia falar que mexer com abelha é perigoso você só não esperava que seja desse nível aqui ai jesus de novo não ai de novo não não quer morrer de novo não ah moço pelo amor de deus compaixão quem tem compaixão pela míssia cara tem dois aves aqui ó agora é pote agora é jarro agora é pote rapaz rapaz oi ah você pode se esconder também né achei meio de necessário que dava para dar volta mas tudo bem agora a gente já foi a pessoa para demonstrar sua destreza é um buraco aí mano vai lá moleque Opa, apertar L1. É, agora não parece que tem aquela mecânica a mais do moleque ficar assustado, né? Pô, também depois de tudo que passou, esse moleque... São seis meses só, cara, de diferença de um jogo para o outro. Não, eu sei, mas agora o moleque já está traumatizado para o resto da vida. Ah, entendi. Já viu tanta desgraça, tanta gente morta. Já matou tanta gente também? O que é que eu quis entrar ali? Porque eu achei que tinha alguma coisa ali. E o seu trabalho é o meu acumulador. O que você está sentindo falta? Exatamente, seria ele chegar no mesmo ponto que o seu recurso. Recurso. Está sentindo falta de uma pedra, de um jarro, de um salite? É, um salite. Eu vou ficar muito feliz quando eu viro o salite pela primeira vez nesse jogo. Com couro, com tecido. Dá para entrar aqui? Dá aqui para entrar? Vocês param de correr, vocês voltam a correr. Vocês podem, por favor, decidir o que é para fazer. Sejam consistentes. Porco, fuja da vícia. É, mano. Olha o Toninho. Olha lá. Salva o Toninho. Eita. Salva o Toninho, pelo amor de Deus. Isso, salva o Toninho. Usa os ratos para salvar o Toninho. Você está com você? Nós estamos perdidos. Nós vamos. Mas deixe-o partir. Ah, será que o Toninho vai fazer parte da tua? Eu ficaria feliz. Não. Vamos embora, por você, por isso. Remita, está muito tranquilo para quem está todo ensanguentado no estilo Dragoneiro. Eita. E caraca, agora a gente bate de volta. Ai, mas continua fendo. Agora tem Quick Time Event. Ai. Caraca, o moleque. Eu vou olhar o assassino do moleque. Você ouviu o que eu ouvi? Eu ouvi. Eu acho que não sobrou muita coisa do Remi, do... Do outro. Do Linguine ali, não. Rapaz. Será que Toninho se foi? Ou ficou? O problema é que eu sabia o que vai acontecer com a missa, né? Que... Verdade. Caraca, maluco. O moleque de Maia. Virou Pokémon isso aqui? É o Talonflame lá, da geração 6? O pessoal está querendo demais. Eu ia mandar que era um Mothris. O Talonflame é um... É um pássaro de fogo, mesmo. É tipo... É tipo o PJ da geração 6. Está parecendo a Phoenix do Harry Potter lá. É verdade, é verdade. Gente, mas... Que corte foi esse? Algo está acontecendo. Não sei o quê. Acorde, Arcanthus. Como ele é? Eita. Eita, o Venom tomando conta do moleque de novo. Irmão, meu irmão. Rapaz. Rapaz, eu não estou com o mesmo. É. E quando que a gente vai descobrir? Quando, quando, quando que aconteceu? No próximo episódio. E acabou, Vitor. Acabou, não tem mais. Rapaz. Esse jogo está feio. Está horroroso. Feio. Está muito ruim. Fai, o que que é feio? Não se fosse isso, é feio. Não tem mais. Vamos descobrir o que que é esse pássaro. O que que será que o Hugo fez com os meninos? Não sei. Não sei. Ouvi um barulhinho de camundongo. No fundo. Entendeu? Característico. Não sei. Fazer uma refeição, talvez. Talvez, quem sabe, vai saber. Mas é isso, velho, gente. Você está curtindo? Está achando bacana? Esse é o primeiro episódio. Já teremos cinco episódios de uma vez só. Antes de voltar com o Destroy of Humans 2, que também está animado. E mais alguma coisa, Vitor? Algo para acrescentar, para subtrair? Sempre aquele agradecimento do Maroto, para quem chega até o final. Você é o melhor que nós temos. Você é o melhor que nós temos. Você que aumenta a nossa retenção. Muito obrigado. Pô, você é o mago do Omni. Você que está aí, está empolgado, quer continuar assistindo o que a gente tem feito, clica aqui no meu retorno, vou ver o que a gente tem feito. Maroto, ou clica no retorno do Mancha para ver o próximo episódio. E vambora. Tchau, tchau. Vambora, tchau, tchau.